Fala galera ligado no AllZombieComing e sejam bem vindos a mais um vídeo Vamos as compras no Planes de Vários Zombies 1 com Crazy Dave Deixa-se agora, eu sou pirado Ok pessoal, como nós vamos rumo a sobrevivência difícil e sobrevivência infinito Vamos comprar as plantas que são necessárias Vamos lá Vamos comprar o Disparer-ervilha Dourado Vamos mostrar as nossas plantas do Almanac O Gatinho Vamos comprar também Vamos pegar umas moedas Melancia Puta Gelo Milho Puta também é ótimo O Duplicador Faltou alguma coisa? Vamos ver É, por enquanto não vou comprar as fases porque o dinheiro está bem pouco Aumentar os slots Agora podemos ter 9 É, faltou um pouquinho para poder ter 10 slots Mas isso nos comparemos depois O importante é comprar todas as plantas e estamos nos preparando para a sobrevivência infinita Vamos para o Almanac, ver as plantas Essas são essas plantas que vão nos ajudar a ganhar sobrevivência Vamos lá Metraldora de Orvilha É o dano normal, só que a velocidade de tiro é mais rápida e sem 4 4 tiros, é incrível, ajuda muito Girassol duplo, vocês já viram, nós já tínhamos ele Hum, como já sabem, produzir girassol em dobro Vamos lá, Cogumelo das Trevas Ele é igual ao cogumelo normal, porém ele solta para várias direções Que no caso são 8 direções diferentes, ajuda muito Eu utilizo ele para matar os mineiros que ficam vindo pelos fundos Eu coloco um em cada lugar no fundo, ajuda bastante O Rabo de Gato, pode atacar qualquer pista e também derrubar os zumbis de balão Ele é como se fosse o Cacto, só que ele atira para qualquer direção, é ótimo também Plantar vários no meio ajuda muito Para derrotar os zumbis de balão, os mineiros, dentre outros zumbis Melancia do Inverno É pessoal, uma tradução, não sei o nome correto Assim não dá para afirmar com 100% de precisão, porque essa aqui foi uma tradução que eu baixei Acho que de qualquer maneira É melancia puta de gelo do inverno Ela ajuda muito Como vocês já sabem, ela é igual a melancia normal Porém congela os zumbis Vamos lá, imã de ouro Você coloca em cima do imã normal E ele começa a pegar todas as moedas que caem na fase Ajuda razoavelmente bastante Quando você está em uma fase que tem muitas moedas, você planta muitas flores Muitas flores Margarida, né? Mal me quero o nome dela Traduzido E espinho de pedra Esse espinho aqui é maravilhoso Você coloca ele em cima desse espinho Da espinheira E ele fica mais forte Ele dá um dano muito forte no zumbi E quando vem aqueles zumbis lá Gigantes, por exemplo Ele morre com 3 golpes Aí atrasa ele muito E o canhão sabugo Ele atira Uma super espiga de milho Mas para poder fazê-lo Você precisa de Dois milho putas E gasta eles e ocupa espaço de duas plantas Ou seja, os dois milho putas Mas isso vai ajudar bastante Então são essas plantas que são nosso reforço Para a próxima parte do nosso gramado Porque eu acredito que não vamos acabar perdendo Se não fizermos isto E também eu fiquei passando todas as fases sem comprar nada Então é ruim Vamos lá então Sobrevivência E vamos lá Dia difícil Não, agora não vai ser o vídeo Esse vídeo vai ser gravado na sequência Porém, já gostaria de mostrar também que faltou essa O imitador O que ele faz? Ele pode duplicar qualquer planta Menos as especiais Que nem, eu vou colocar o girassol aqui E vou escolher qualquer tipo de plantas E vou colocá-lo Ele entra normal Aí ele duplica Aí ele é um girassol normal Porém cinza Para você saber que ele é duplicado Mas de qualquer forma Ele ajuda muito Então pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui Espero que gostem do vídeo Clique em curtir E compartilhe com seus amigos nas redes sociais E deixe nos comentários o que vocês estão achando da série E se preferem mais vídeos de Planes vs Zombies 1 Ou o próprio Planes vs Zombies 2 Então vou nessa Falou, fui e proteja os seus cérebros E vamos rumos à sobrevivência infinita Ah, provavelmente deixe nos comentários se vocês querem vê-la ao vivo E quem sabe poderíamos bater um recorde juntos De bandeiras infinitas Ou... Por um vídeo longo mesmo, normal Então valeu Fui e até a próxima Tchau, tchau